A Cunha, menino! Vamos fazer mais uma pegadinha dos coros. E agora a vítima é o Ademilson. A Neia vai falar que ela tá apaixonada por outra pessoa. Tu tem coragem, Neia? É, Neia, vamos... Vamos ver se ele fica bravo. Oi. Oi, amor. Oi. Sou eu. E aí? Aqui. Tenho que te contar uma coisa. Eu tava com medo de te contar pessoalmente, tô te ligando até do... até deu de outro número. Pode falar. Tem três meses que eu tô com uma pessoa e daqui eu tô indo embora com ele. Ele vai me assumir e eu tô indo embora com ele. Ele quer falar com você. Você tem alguma coisa pra falar comigo? Não. Ele vai falar com você, peraí. Olá, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu tava conversando com sua mulher e... Assim, ela tava com nós dois, né? E eu disse a ela que não dava mais pra ficar assim. Peguei ela no restaurante hoje aqui e a gente já vai começar a morar junto a partir de hoje. Depois a gente passa aí pra pegar os troços dela. Que horas você vai vir? Não, eu não vou hoje pegar os troços, não. Inclusive, eu... Esse menino que ela tá grávida é meu, né? Você tá sabendo, né? Menino é seu? É, por isso que ela tá saindo, né? Porque ela fez o exame e o menino é meu, né? Desligou? Ele tá bravo. Ele falou que o menino é meu, ele agora ficou bravo. Oi. Ademilson? Não. Oi. Você desligou o telefone? Não. Caiu a ligação. E ela falou que não é a primeira vez que ela achi pra você, né? Aham. Que você já sabia e... Assim, você ficava meio bravo e tudo, mas... Tá tranquilo, pô. Eu vou botar o nome da minha mãe na menina, inclusive. Você pode botar, pô. Vou fazer o que você quiser, rapaz. Ele é seu. Se ela falou, né? Mas eu tô achando que você é o todo escuro, né não? Você achou que ele ia cair, né, Néia? Ah, poxa, mas podia disfarçar um pouquinho, né? Você tá muito confiante que você tava falando, pô. Deu pra perceber uma coisa. Ah, seu filho na égua. Então quer dizer que foi, né? Então não se preocupe não, né? Ela tá te ligando pra dizer que o filho é seu, que você não se preocupe, que você não é chifrudo, viu? E tá tudo bem, tá bom? Tá bom, pô. Valeu. Ela vai voltar pra casa tranquilo. Fala aí, né? E eu te amo, tá bom? Tá bom, também te amo. Essa história de chifrudo é brincadeira, viu? Ah, eu sei, pô. Confio nela. Valeu, cara. Um abraço, hein? Falou. Tchau.